Pessoal, daqui a pouquinho estarei ao vivo nesse segundo canal, onde irei ficar apenas 5 minutos para a gente conversar um pouco sobre a máquina OCA, sobre a troca de vidro. Então não perca esse bate-papo, é apenas 5 minutinhos, o link do segundo canal vai estar agora na descrição. Aproveita, se inscreve lá e ative o sininho das notificações.